Vou convidar as crianças de 12 anos abaixo, aqui na frente. Colossenses capítulo de número 2. Prepara o slide para mim, por favor, Gustavo. Todas as crianças de 12 anos abaixo, aqui na frente, rapidinho. Estenda suas mãos para frente aqui, irmãos. Todas as crianças, abrem a sua mão assim na forma de receber. Pai, de amor, nós queremos te dar graças pela vida desses pequeninos, Pai. Tua palavra diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, Pai. Pai, nós pedimos que nessa noite, Pai, que toda palavra que será ministrada, Pai, na salinha pelas irmãs da Rede Kíris. Que o coraçãozinho dessas crianças estejam receptíveis à Tua palavra no nome de Jesus, Pai. Pai, e que essas palavras venham penetrar no mais profundo do coração deles, Pai. Para que eles possam crescer, crescer. E quando chegar na sua mocidade, na sua vida adulta, para que eles não venham se desviar do propósito do Senhor, Pai. Nós oramos e nós declaramos, Pai. Que daqui, Pai, sairão pastores, discipuladores, líderes, Pai. Esses que frutificarão e multiplicarão a Tua igreja, Pai, neste tempo. E nós declaramos, Pai, que eles crescerão na Tua vida. Pai, que eles experimentarão da Tua glória e andarão sobre a Tua palavra no nome de Jesus. Amém, irmãos? As crianças podem acompanhar as irmãs que irão ministrar a aula hoje. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Quantos acharam? Diga amém. O slide está pronto aí para projetar? Pode projetar para mim, fazendo favor. Pode passar. A palavra do Senhor diz em Colossenses 2, 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Repita comigo assim. No Senhor, eu estou aperfeiçoado. Então, amados, quando Paulo descreve que também nele estáis aperfeiçoado, ele não está dizendo isso no futuro, mas ele está dizendo isso no presente. Fala assim, hoje, fala para o seu irmão, hoje você já é aperfeiçoado. Então, Paulo, ele nos diz aqui em Colossenses, essa declaração assombrosa, que nós já estamos completos e aperfeiçoados em Cristo. Eu e você, meu irmão, nós já estamos completos em Cristo. Então, uma das coisas mais extraordinárias é que o Evangelho é o fato de todas as coisas estarem concluídas em Cristo. Então, muitas das vezes, você vem para a igreja, vem no domingo, vai para a sua cela, e você pensa, olha, eu estou indo para mim um dia ser santo. Eu estou indo um dia para mim se aperfeiçoar. Mas eu quero falar para você, irmão, isso não é a base do cristianismo. A base do cristianismo é que você já está aperfeiçoado em Cristo, que você já está completo em Cristo. Você pode dizer amém por isso, irmão? Mas, sabe, muitos, eles dizem assim, olha, se eu for bom, o suficiente, se eu fizer tudo certinho, um dia eu vou conseguir ser santo. Olha, se eu fazer tudo correto, um dia eu serei justo. Então, toda religião, ela ensina isso. Mas no cristianismo, você já começa pronto. Amém, irmão? Então, a verdade, que porém hoje você já é santo, que você já é justo, e você é inculpável. Mas por quê, pastor? Isso não é muito arriscado o que você está falando? Irmão, não é arriscado. Porque todo evangelho se baseia na obra de Cristo na cruz, não na minha obra, não naquilo que eu faço, mas naquilo que Cristo já fez por mim, por você. É nisso que a palavra de Deus se baseia. É nisso que é o princípio da nova aliança. Então, nessa noite, eu quero falar a você sobre o princípio da obra consumada de Jesus. Diga para o seu irmão assim, existe um princípio que nós temos que andar. Esse princípio é que toda obra já está consumada. Nós temos que olhar para a cruz e caminhar pela cruz e entender que já está consumada. Então, eu quero falar para você nessa noite, irmão, do princípio da obra consumada na cruz. Então, talvez, as suas ações, elas ainda não correspondem à sua posição de identidade. Mas, a verdade, a seu respeito hoje, que você já é justo, você já é aperfeiçoado em Cristo. A palavra do Senhor diz em Efés 2,8, que a salvação é pela graça, mediante o quê, irmão? A fé. Não vem de obras. para que o homem não se glorie nela. Então, olha o que Paulo está descrevendo, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de obras para que o homem não se glorie nela. Irmão, a partir do momento que você fala, olha, eu sou salvo, porque eu sou bom demais. O que Paulo está dizendo? Que você está se gloriando na sua obra. Então, Paulo está dizendo, olha, a salvação não depende de você. A salvação depende da graça de Deus se manifestar na sua vida. E quando a graça de Deus transborda sobre você, o Espírito Santo de Deus confirma o seu Espírito e o seu Espírito declara Abba Pai. Porque a partir desse momento, você nasce de novo. Você é nova criatura em Cristo. E a partir desse momento, a palavra do Senhor diz em João, que nós nos tornamos filhos de Deus. Através de Cristo, através da obra consumada de Cristo na cruz, foi-nos dado o poder de ser chamados filhos de Deus. E hoje, a mentira que o diabo mais fala aí pelo mundo é que todo mundo é filho. Não, todo mundo é filho de Deus. Irmão, onde está isso na Bíblia? O homem só se torna filho a partir do momento que ele entende e que a graça de Deus alcança ele. É só através de Jesus que você tem o poder e a decisão de se tornar filho. Porque aquele que não foi até a Cristo, aquele que a graça ainda não se manifestou na vida dele, ele é nova, ele é criatura de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que quando nós vamos a Cristo, nova criatura, nós nos tornamos. Porque se existe uma nova criatura, então existe também uma velha criatura. Então, antes de nós conhecermos Jesus, nós somos apenas criatura. Mas quando a graça de Deus se derrama sobre a sua vida, quando o poder extraordinário da ressurreição alcança você, você agora pode ser chamado de filho. De filho. E você pode chamar o Senhor de pai. Sabe, irmãos? Mas, pastor, por que o problema? Porque muitas vezes nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos romper, nós não conseguimos liderar, frutificar, nós não conseguimos ser um líder frutífero, nós não conseguimos estar no centro do propósito de Deus. Por que, irmãos? Porque muitas das vezes nós invertemos a ordem das coisas espirituais. Muitas vezes nós invertemos. E até dentro da igreja você pode perceber que existem pessoas que eles invertem esse valor. Então, eu já sou justo. Fala para o seu irmão assim, eu já sou justo. Já sou aperfeiçoado. Portanto, eu vou caminhar nessa verdade. Fala para o seu irmão, é nessa verdade que você tem que caminhar. Então, alguns, qual que é a mentira que o diabo prega para você? Olha, eu não sou justo. Olha, eu não sou perfeito. Mas, eu estou caminhando para chegar lá. Eu estou caminhando para me tornar. Irmão, isso é a maior mentira do diabo na sua vida. Você não caminha para se tornar, você caminha porque você já é. Você já é. Olha aqui, a palavra do Senhor diz para mim e para você em Colossenses que nós já somos aperfeiçoados. Diga para o seu irmão se você já é aperfeiçoado. Nós somos aperfeiçoados. Então, o padrão bíblico é que no Senhor nós já estamos aperfeiçoados. Então, do ponto de vista de Deus, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele olha a obra já está pronta. Por quê? Porque Deus não olha para aquilo que você fez. Ele olha para aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você, irmão. Então, muitas vezes, nós decidimos na nossa caminhada cristã, nós fizemos da obra consumada o nosso alvo final. Mas a verdade é que a nossa vida cristã começa na obra consumada de Cristo. Então, do ponto de vista de Deus, nós já somos completos. Nós já somos aperfeiçoados. Mas, pastor, eu tenho muitos erros ainda. Olha, eu olho para mim, eu vejo muitas falhas. Eu não consigo. Eu quero falar para você, irmão, isso é verdade. mas, porém, isso não muda a verdade de Deus a seu respeito. Você pode ter falhas, você pode ter erros, mas, por isso, isso não muda a sua identidade, porque hoje você é filho de Deus. Você é filho. Então, no céu, não vai entrar nenhum pecador em processo. Não, eu vou orar, eu sou pecador. Não é isso que muita gente fala? Irmão, quando você vem até a Cristo, você não é mais pecador, você é filho. Você é filho. E a partir desse momento, você não é um pecador lutando contra o pecado. Você é um santo lutando contra o pecado. Nós temos que entender que nós já somos aperfeiçoados. Mas, pastor, mas como que eu consigo mudar essa verdade? Diga para o seu irmão assim, se alimentando. alimentando. Fala assim, a chave espiritual para você se apropriar, ter a revelação dessa verdade é se alimentar. Sabe, irmão, quando você come da palavra de Deus e bebe do Espírito, os seus hábitos antigos vão sendo mudados. Então, hoje, o que acontece? Você erra, você tem alguns maus hábitos. Mas, eu quero falar para você, esses maus hábitos que você tem, não tira a sua identidade e o direito de você ser filho de Deus. Então, quando nós começamos a caminhar nessa verdade, esses hábitos, eles vão ficando para fora. Irmão, entenda algo, eu estou falando para quem nasceu de novo. Se ainda você não nasceu de novo, você tem dúvida ainda, se você nasceu de novo, então, esse princípio não é para você. Mas, se você não nasceu de novo, a graça de Deus está disponível para você. E a graça pode se derramar a você e você se tornar filho de Deus. Amém, irmãos? Então, eu quero perguntar para você nessa noite. Quando uma criança ela nasce, ela é perfeita? Sim ou não? Mas, ela pode ser aperfeiçoada? Ela é perfeita, mas ela sabe andar? Ela é perfeita, mas ela sabe falar? Não sabe nada, não é, irmão Elza? Verdade. Mas, se eu fazer uma pergunta para você, ela não sabe andar, mas ela já tem os membros disponíveis para andar? Então, ela precisa ser aperfeiçoada. Ela não sabe falar, mas ela tem os órgãos, os membros disponíveis para falar? Sim. E como que uma criança, o pai pode falar, olha, eu ensinei meu filho a andar, mas ensinou nada. A questão é que você só deu comida para ele, e quando chegou no momento certo, o que aconteceu? Ele andou. aí você olha para o seu filho assim, fala assim, filho, fala papai, aí o filho fala papai, geralmente, geralmente o filho começa a falar tudo aquilo que você não quer, é que você ensina ele a falar para você, ele fala, a mamãe fala, fala mamãe, aí o filho fala papai, mas uma pergunta para você, o pai ensinou o filho a falar? Ensinou? Não. O pai só deu comida para ele no momento certo, ele ouviu as lorotas do pai o dia inteiro, da mãe o dia inteiro, ouviu o irmão falando, todo mundo falando, aí no momento certo ele fala papai, caca, né, doutor, mas ele fala, por quê? Porque ele foi alimentado, então é isso que nós temos que entender, irmãos, nós temos que aprender que muitos irmãos, eles nascem de novo, eles vêm para a igreja, nasceram de novo no espírito, mas ainda eles são bebês espirituais, são neném, ele sabe andar direito ainda? Não sabe, mas o que acontece? Quando você nasce de novo, você tem que comer da comida correta, você tem que comer do alimento correto, você tem que ter a fé correta, você tem que orar corretamente, aí, quando você vai se alimentando de Deus, se alimentando do maná, no tempo certo você vai frutificar, no tempo certo a maturidade espiritual vai chegar, por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, e você já tem tudo dentro de você, para que você venha crescer em glória, sabe? É isso que acontece, eu e você, irmão, nós temos que aprender a tolerar o tempo de infância espiritual de muitos irmãos na igreja, sabe? O seu filho, quando você toma uma coisa dele, quando ele é pequenino, o que ele faz? Me dá, me dá, aí tem muito irmão na igreja que é novinho espiritual ainda, aí quando Deus trata ele, ai meu Deus, ai Deus, irmão, aprende a tolerar o irmão, é nenenzinha ainda, tem que pegar no colo, nananenê, não é verdade? Mas qual que é o problema? Aí muita gente que é nenenzinha espiritual, quer sair andando, já quer sair virando cambalhota, irmão, não é assim, não é assim, primeiramente, para que você venha ter esse sustento, você tem que comer da palavra de Deus, você tem que se alimentar, só os filhos que se alimentam, eles vão crescer, vão crescer, mas se você não se alimenta, você vai ficar esse bebezinho chorando a sua vida inteira, você vai viver esse crente dodói a vida inteira, por quê? Porque não se alimenta da vida de Deus, então é diferente, irmãos, então, quando o seu filho é criança, quando é bebê ainda, você vai alimentando, ele vai crescendo, vai crescendo, e a mentalidade, às vezes, dele vai mudando, mas enquanto eu e você, nós somos crianças, nós temos comportamentos impróprios, mas se nós continuarmos, falo para você, irmão, se você continuar, se alimentar da verdade, você vai manifestar, a glória de Deus, na sua vida, porque tudo já está pronto em Cristo, eu quero dizer para você, irmão, nessa noite, não importa se você é criança na fé ou não, se você é espiritual ou não, mas eu quero que você entenda, você já é completo em Cristo, nele você já é aperfeiçoado, sabe, mesmo que nós temos nos convertido alguns minutos atrás, alguns instantes atrás, nós já somos completos em Cristo, porque a obra é de Deus, a vontade é de Deus, e ele já completou isso na cruz, irmão, só falta você se apropriar disso, você já viu uma criança, se comportar como porco? Já viu? Quem já viu, irmão? Não precisa falar que é seu filho, não, você já viu ele, quando ele é nenenzinho, oh mamãe, vai lá com o copo de água, enfia lá dentro da privada, da patente, tem filho que é pronta quando é criança, você já viu ele fazer uma arte, fecal, ele está lá no berço, aí de repente ele, escreve no berço, derruba o carrinho, né, por quê? Porque às vezes quando ele é criança ainda, ele não entende, está se alimentando, ele tem comportamentos impróprios, mas no momento certo, o que vai acontecer? Ele vai amadurecer, ele vai crescer, não é verdade, irmãos? Mas agora deixa eu perguntar para você, um porco, ele pode se comportar como gente, mas ele deixou de ser porco? Não. Então às vezes, nós somos essas crianças que nós temos atitudes de porco, mas no momento certo você vai crescer, amém, irmão? No momento certo, quando você tiver a revelação, se você se alimentar de Deus, você vai se apropriar daquilo que é a realidade no reino espiritual, amém, irmãos? Então, do ponto de vista natural, parece que ainda nada está feito, do ponto de vista natural, parece que nada vai acontecer, do ponto de vista humano, nós pensamos que as nossas falhas, nos fazem incompletos, muitas vezes nós pensamos que as nossas falhas, nos fazem sair do propósito de Deus, mas isso não faz sentido, uma vez que as nossas boas obras, não nos aperfeiçoam, a obra que te aperfeiçoa, é a obra de Cristo na cruz, meu irmão, nós somos aperfeiçoados por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que você faz, então, assim, o seu ponto de partida, o meu ponto de partida, é que eu e você, nós somos perfeitos em Cristo, amém, quem pode declarar que é perfeito em Cristo aqui? Eu declaro que eu sou perfeito em Cristo, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Cristo já fez por mim na cruz, não é por aquilo que eu vou fazer, mas é por aquilo que Cristo já fez por mim, essa é a verdade, sabe, então, hoje, você fala, mas pastor, eu não consigo entender isso, eu quero falar para você, de uma forma natural, você não vai conseguir entender isso, você não consegue entender isso naturalmente, é só o Espírito Santo nessa noite, para queimar isso no seu coração, e fazer você entender isso, porque você precisa ter revelação a respeito disso, porque não é algo natural, isso, é realmente o Evangelho, porque quando o Evangelho é pregado, você não entende, irmão, ah, mas não estou entendendo nada, porque você precisa de revelação, não é minhas palavras que vão te convencer, mas é o Espírito que habita em você, e Ele vai falar com você, em todo o tempo, que você é filho, e você já está aperfeiçoado em Cristo, a obra está completa, sabe, em outras religiões do mundo, você não precisa ter revelação, por quê? Porque as outras religiões dizem assim, olha, se você se comportar bem, eu estou bem com Deus, isso é religião, irmão, se eu me comporto mal, Deus está com raiva de mim, e muita gente pensa, olha, Ele vai tacar o raio na minha cabeça, Ele vai me acertar, quantos ainda pensam, que você serve um Deus malvado ainda? Eu quero dizer para você nessa noite, Deus não está com raiva de você, irmão, Deus não está com raiva de você, a palavra do Senhor diz, que toda a ira de Deus, foi levada em Cristo, na cruz, por isso que Jesus, quando Ele estava lá no Getsemane, que Ele falou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, sabe, irmãos? Então naquele cálice, quando Jesus estava bebendo, Jesus olhou para aquele cálice, naquele cálice, naquele cálice tinha doença, tinha enfermidade, naquele cálice tinha todo pecado, naquele cálice já tinha toda a condenação, naquele cálice já tinha toda a maldição, que o homem tinha que colher, mas Jesus decidiu beber aquele cálice na cruz, irmão, por isso, que nós hoje somos aperfeiçoados, porque Cristo já pagou o que tinha que pagar na cruz, Cristo já fez o que tinha que fazer na cruz, e hoje nós só andamos, e nós só vivemos, por aquilo que Cristo fez, é essa que é a verdade, irmão, então, você não começa, a sua batalha espiritual, esperando que o inimigo vença, olha, eu vou fazer uma campanha essa semana, porque o diabo, ele está lutando contra mim, mas eu vou orar, para que eu venha pisar na cabeça do diabo, e eu vou conseguir, sabe, irmãos? Muitos pensam, que é assim que começa a batalha espiritual, quando eu ter vitória, aí eu piso na cabeça do inimigo, mas fala para o seu irmão assim, não é assim, irmão, não é quando você ter vitória, fala assim, não é quando você vai ter vitória, que você vai pisar na cabeça do inimigo, fala assim para ele, Cristo já venceu, e você já começa vencendo, e se Cristo venceu, e você começa vencendo, você já começa pisando na cabeça do diabo, meu irmão, porque Cristo venceu, você já começa a guerra na posição de vencedor, porque Cristo já triunfou, e a palavra do Senhor diz que eu e você, somos muito mais, do que vencedores, sabe, você tem que começar a guerra, na posição, do estar consumado, você tem que começar a guerra, na posição que, eu já estou completo em Cristo, eu já sou vencedor, irmãos, muitos de nós, às vezes nós vamos orar, olha, eu vou orar para Deus me abençoar, quantos já falaram isso, eu vou orar para Deus me abençoar, mas hoje eu não oro para Deus me abençoar, porque a palavra do Senhor diz, em Efésios 3, que o Senhor, já conquistou todas as bênçãos espirituais, nos lugares, celestiais, então hoje quando eu vou orar, não vou orar para me obter a bênção, eu vou orar porque eu já sou abençoado, e eu vou orar só para aquilo que já está no céu, se manifestar na terra, é diferente irmão, é diferente, então, a palavra do Senhor diz, que em Gênesis, Deus ele cria Adão, então, Adão ele é um símbolo meu, ele é um símbolo seu, então a palavra do Senhor diz, que Deus soprou nas narinas de Adão, e ele teve fôlego, de vida, mas eu quero fazer uma pergunta para você, aí Deus, sopra nas narinas de Adão, Adão se torna a alma vivente, aí Deus fala assim para ele agora, Adão, a partir de agora então, eu criei você, então agora você vai pegar a semente, você vai plantar o jardim, agora você pode criar o jardim, agora você pode se esforçar, pergunta para você, foi isso que Deus fez? Não foi isso que Deus fez irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus, ele plantou o jardim no Éden, tinha todo tipo de alimento, tinha todo tipo de fruta, naquele tempo o homem ainda não era carnívoro, mas tinha todo tipo de animal, e a palavra do Senhor também diz, que existia todo tipo de mineral, de riqueza, então se Adão ele queria fazer um colar para Eva, ele só ia na beirada do rio, porque o ouro estava disponível na beirada do rio irmão, estava disponível para ele, e a palavra do Senhor diz, que tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha rubis, arcones, tinha todo tipo de pedras preciosas naquele lugar, então Deus ele não soprou nas narinas de Adão, e falou, olha filho, agora é sua hora, planta o jardim, faz o jardim, não, Deus criou e falou, Adão, eu criei o jardim para você filho, agora eu te criei, então desfrute do jardim agora, e guarde do jardim, mas agora você pensa, que você ora para ser abençoado, irmãos, Adão pecou, e Deus ele criou o jardim antes de Adão, então, hoje você é nova, criatura de Deus, então, antes de você se tornar nova criatura, tudo que você precisa, para cumprir com o propósito de Deus, já está disponível para você, fala para o seu irmão assim, já está disponível para você, fala assim, primeiro Deus plantou o jardim, e depois criou o homem, fala assim para o seu irmão, primeiro Deus deu tudo para você, e depois ele gerou você, então é nessa mesma posição, que nós estamos hoje, Cristo, ele assoprou a vida em nós, e hoje também nós temos, todas essas coisas, porque a palavra do Senhor diz que, Jesus através do Espírito Santo, ele assoprou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, veio habitar em nós, veio morar em nós, sabe, Deus não te chamou, para uma obra inacabada, meu irmão, Deus te chamou, para uma obra, que já está completa, já está completa, você só tem que se apropriar disso, passa para mim, fazendo um favor, a palavra do Senhor diz em Deuteronói, no 6,10, quando pôs o Senhor teu Deus, te introduziu na terra, que jurou aos teus pais, Abraão, Isaac, Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste, olha o que o Senhor ia dar, para o povo de Israel, grandes e boas, grandes e boas o que irmãos? Cidades, que tu não edificastes, e ele continuou dizendo, e as casas cheias, de todo o bem, que tu não enchestes, e postos cavados, que tu não cavastes, vinhas e olivais, que tu não plantastes, e comereis, e te fartareis, então a palavra do Senhor diz, que Deus ele tira todo o povo, do Egito, o Egito é um símbolo do mundo, eu e você nós estávamos no mundo, e o governador do Egito era faraó, o faraó para nós, é um tipo, do diabo, então eu e você nós estávamos no mundo, nas garras do diabo, mas o Senhor nos tirou do Egito, nos tirou, das mãos de faraó, nos fez caminhar pelo deserto, mas pastor, eles não tinham que conquistar aquela terra, pastor, eles não tinham que, que lutar contra aqueles homens, contra os gigantes, para eles ganharem essa terra, irmãos, a palavra do Senhor diz, que quando eles saíram do Egito, até o alimento Deus deu para eles, quando eles tinham sede, a água brotava, da rocha, então, Deus, ele não tirou o povo do Egito, fala para o seu irmão, Deus não tirou você do Egito, Deus não tirou você do mundo, para você morrer no deserto, fala assim, ele chamou você, para entrar em Canaã, fala assim, a única forma de você entrar em Canaã, é crer, você tem que se apropriar, então, irmãos, quando o povo estava no meio do deserto, a palavra do Senhor diz, que eles chegaram lá, em Jericó, mas pastor, mas eles não venceram o exército, lá de Jericó, irmãos, a palavra do Senhor diz, como que eles conseguiram derrubar, aquelas muralhas de Jericó, foram na cavadeira, foram na picaretada, foi isso que eles fizeram, foi algo sobrenatural, a palavra do Senhor diz, que eles rodearam, por sete vezes Jericó, tocaram as buzinas, e as muralhas, caíram, então, eles só se apropriavam, daquilo que o Senhor já falou para eles, eles criam, e manifestavam aquilo que eles acreditavam, então, hoje, para que nós venhamos desfrutar de Canaã, apenas nós temos que crer, fala no sermão, é crer, irmão, é crer que a obra já está consumada, sabe, vocês precisam se apropriar, ter fé, então, quando você honra Deus, crendo no que Ele diz, mesmo sem ver, essa vai ser sua glória, e o céu vai ser honrado com a sua glória, irmão, quando você honra Deus, mesmo sem ver, porque a palavra do Senhor diz que, a fé, é o firme fundamento, das coisas que esperam, e não, se vê, então, eu creio naquilo que o Senhor falou para mim, porque eu creio, eu acredito que isso se manifestará na minha vida, amém, irmãos, então, quando eles estavam, andando no deserto, olha o que o Senhor falou, olha, eu vou te dar boas cidades, que vocês não edificaram, olha, eu vou te dar casas prontas, vou te dar vinhas prontas, vou te dar posse que vocês não cavaram, irmão, Deus Ele quer te dar, aquilo que você não conquistou, fala para o seu irmão, Deus Ele quer te dar, aquilo que você não conquistou, mas aquilo que Cristo conquistou na cruz por você, então, fala, você já tem tudo em Cristo, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, que tudo é vosso, vós sois de Cristo, e Cristo de Deus, tudo é teu, meu irmão, tudo é teu, você só tem que se apropriar disso, você não começa a sua jornada como um pecador que procura uma vida justa, então, você vai receber a bênção de Deus, nada disso, você começa na posição de justo, já abençoado, com toda sorte de bênção espiritual, então, tudo é seu, tudo é seu, tudo é meu, sabe, muitos crentes gostam de chegar diante de Deus, olha Deus, eu sou um pecador que eu busco misericórdia, olha Deus, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmão, não estou falando que você tem que pedir perdão, mas você tem que chegar diante do seu pai, como filho, ele te vê como filho, sabe, eu dou esse exemplo sempre, não me canto dar esse exemplo, quantos pais nós temos aqui nessa noite? mas se o seu filho erra com você, ele faz aquilo que você pediu para ele não fazer, ele deixa de ser seu filho? ele deixa de ser seu filho? mas por que quando você erra diante de Deus, você pensa que você deixa de ser filho de Deus? porque você acha que o seu amor de pai, é maior do que o amor de Deus por você, meu irmão, a palavra do Senhor diz que o amor de Deus é em? condicional, primeiro, você só ama seu filho, porque ele é seu filho, tem condição para você amar seu filho, tem ou não tem? tem condição, mas Deus, ele olha para mim e para você, não existe condição para ele amar, eu e você, a palavra do Senhor diz, que Deus amou o mundo de tal, maneira, que deu a vida do seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e a vida eterna está dentro de você, meu irmão, só falta você se apropriar disso, sabe, você não vai chegar diante de Deus, ô pai, eu sou um pecador, sabe, você é filho, o nosso clamor agora, é de falar, aba pai, aba pai, sabe, a palavra aba, no grego significa, paizinho, você chega diante de Deus, dizendo assim, pai estou aqui, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, me perdoa pelos meus pecados, mas eu sei que eu sou seu filho, eu sei que eu já estou aperfeiçoado no Senhor, e sobre a tua palavra eu vou andar, e eu vou me apropriar de tudo aquilo que o Senhor já me deu, sabe, hoje Deus não é apenas Deus para nós, Ele é o teu pai, diga para o Senhor assim, Deus é teu pai, sabe, irmãos, quando você acredita, que você já está aperfeiçoado em Cristo, você entra no descanso de Deus, a religião vive sempre estressado, quem vive na religião sempre tem uma vida cristã cansativa, porque muitas vezes ele pensa que depende dele, olha, se eu fazer mais, Deus vai me amar mais, se eu fazer menos, Deus vai me amar menos, então como eu não fiz muito hoje, eu não posso me enxergar diante de Deus, é isso que a religião faz com você, irmão, quero dizer para você algo nessa noite, não há nada, que você possa fazer de melhor, que vai fazer Deus te amar mais, não há nada que você vai fazer de pior, que vai fazer Deus te amar menos, porque Ele te ama, não baseado naquilo que você faz, mas baseado naquilo que Cristo já fez na cruz por você, a palavra do Senhor nos diz, que Ele nos amou, eu e ainda e você, sendo o que irmão santos? Sendo o que? Pecadores, o Senhor nos amou, eu e você, sendo ainda pecadores, meu irmão, a posição que Deus decidiu te amar, era quando ainda você vivia na vida de pecado, e quando você fica hoje, você só volta no exato momento, na decisão, que Deus decidiu amar você, então por isso que eu continuo falando, que não há nada que você possa fazer de melhor, que vai fazer Deus te amar mais, e não há nada que você faça de pior, que vai fazer Deus te amar menos, porque o amor de Deus, não está baseado no seu amor, mas está baseado no amor de Cristo por você, então quando Ele olha para você, Ele olha para Cristo, porque a palavra do Senhor diz, que o Senhor Jesus Cristo, se nós morremos com Cristo, Ele também nos fez assentar, nos lugares celestiais, hoje eu e você, estamos nos assentados com Cristo, você está assentado com Cristo, nos lugares celestiais, irmãos, mas pastor, mas como você está falando que eu sou santo? Quero fazer uma pergunta para você nessa noite, irmãos, Jesus era pecador? Jesus pecou? mas a palavra do Senhor diz que Ele se fez pecado, pecador por nós, por quê? Porque Ele bebeu o seu pecado, então, de você Ele se tornou pecado, o que aconteceu com Jesus? mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, mas hoje, por causa dEle, nós podemos dizer que nós somos santos, que nós somos irrepreensíveis, na mesma natureza que Cristo é, eu sou, porque não depende do que eu faço, mas depende daquilo que Ele já conquistou na cruz por mim, depende daquilo que Ele já fez por mim, sabe irmão? e se você caminhar sobre essa verdade, as portas não vão se abrir para você, já estarão abertas em todo o tempo para você, e você vai atravessar por essas portas, porque nós temos que crer naquilo que Cristo já fez, amém irmãos? então, essa é a verdadeira mensagem, do Evangelho, é sobrenatural, sabe? não adianta você querer entender, de forma natural, sabe? existe dois tipos de pessoas, que vão confessar a palavra, sabe? evidentemente, eu não estou falando que você não tem que crescer, não estou falando, que você não tem que fazer nada, não é isso que eu estou falando para você nessa noite, mas eu estou dizendo para você, que você tem que se apropriar, daquilo que Cristo já te deu, amém meu irmão? você tem que entender, que tudo começa, quando Jesus Cristo estava aberto em suas mãos, o vídeo está preparado aí Gustavo? pode soltar o vídeo para mim, fazendo um favor, é aqui que tudo começa, irmãos, quando a obra de Cristo termina, a nossa começa, fala para os irmãos assim, quando a obra de Cristo termina, a nossa começa, então, está consumado, foi as últimas palavras, que Jesus falou na cruz, mas, a nossa vida cristã, ela começa depois de três dias, a palavra do Senhor diz que, nesse período de três dias, existe um princípio espiritual, Jesus vai até o inferno, toma a chave, da vida das mãos, de Satanás, a chave da morte, das mãos de Satanás, pisa na cabeça dele, e, e ele vem com o seu corpo glorificado, depois do terceiro dia, e ele ressuscita, eu gostaria, rapidamente, já estou no finalzinho, de falar as três palavras, que o Senhor falou, os seus discípulos, depois que a obra foi consumada, creio que essas palavras, revelam o padrão, de uma vida cristã, de um ministério, saudável, pleno, a primeira palavra que Jesus falou, foi paz, seja contigo, João 20,19 diz assim, ao cair da tarde, daquele dia, a primeira semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse, paz, seja, convosco, diga comigo assim, paz, seja, convosco, então a palavra do Senhor, irmãos, é linda, a palavra do Senhor disse, que as portas estavam, fechadas, mas Jesus, ele atravessou, as portas, por quê? Porque o seu corpo, já estava, glorificado, e a primeira coisa, que o Senhor disse, aos seus discípulos, quando ele viu, os seus discípulos, falou, olha, discípulos, a seja, contigo, sabe, depois que o Senhor ressuscitou, ele encontrou os seus discípulos, a palavra do Senhor diz também que, ele mostrou, as suas, feridas, ele mostrou, as suas feridas, contigo, nós podemos encontrar, a paz do Senhor, na obra consumada, de Jesus na cruz, pode encontrar, os escravos, das mãos de Jesus, só pode encontrar, essa paz, na obra que Jesus fez, então, eu creio que, isso mostra, tudo que a nossa vida precisa, nós temos que entender, que a nossa vida é cristã, que nós temos frutíferos, pastores que vão avançar, para que nós venhamos a ser uma igreja prevalecente, primeiramente, nós temos que, crer na obra construída, para a paz, irmãos, tentam viver uma vida cristã, com sua própria força, sabe, todo o ministério, tudo aquilo que você vai fazer, para Deus, tem que estar baseado, nessa paz, fala para o seu irmão, tudo, fala para o seu irmão assim, tudo que você vai fazer, ao Senhor, tem que estar baseado, nessa paz, passa para mim, fazendo um favor, segunda coisa, que o Senhor disse, tu me amas, João 21, diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro, filho de João, você ama-me mais, do que esses outros, então, essa é a sequência, que o Espírito Santo nos coloca, sabemos que, a palavra do Senhor, diz que, na última ceia, João estava do lado de Jesus, e a palavra do Senhor, diz assim, que João, o discípulo, que ele amava, estava encostado, no peito de Jesus, no peito do amado, e Jesus, ele disse, olha, um desses, um de vocês, vão me trair, e Pedro, com toda a curiosidade do mundo, ele fala, João, você que está próximo, você que é chegado, pergunta para Jesus, quem que vai trair ele? e a palavra do Senhor, diz assim, que Jesus olha para João, disse assim, João, eu vou pegar esse, esse pão, molhar nesse bocadinho de vinho, e para aquele discípulo, que eu dar o pão, esse, vai ser o que, irá me trair, mas eu quero perguntar, para você nessa noite, Pedro descobriu, quem que iria trair Jesus, irmãos? não, e no final disso, no final da ceia, Jesus chega a Pedro, e diz assim, Pedro, você me ama, e Pedro diz assim, olha Jesus, eu te amo mais do que tudo, hoje eu estou disposto, a te entregar, a minha vida, eu estou disposto, a morrer pelo Senhor, eu estou disposto, a entregar tudo, ao Senhor, e a palavra do Senhor, diz que Jesus, olha para Pedro, e diz assim, olha, por causa dessa, a sua afirmação, hoje você vai me negar, três, vezes, antes que o galo cante, então, Pedro era aquele que dizia, que amava, Jesus, João, era o discípulo, que se declarada, se declarava, que era o, amado de Jesus, sabe irmãos, primeiro, nós temos paz, por causa das feridas da cruz, e depois nós somos desafiados, a amar o Senhor, mas, você só pode amar o Senhor, quando você entende, o quanto que você é amado, você só pode amar, porque primeiro Ele te amou, a palavra do Senhor diz assim, olha, hoje, você só, me ama, porque eu escolhi te amar, por primeiro, você só ama o Senhor, porque Ele decidiu amar, você por primeiro, então, nós só amamos, porque Ele nos amou primeiro, então, Pedro, aquele que declarava, que amava, negou Jesus, traiu Jesus, está dentro da água, e Jesus faz, três perguntas para Ele, três vezes Jesus pergunta, você me ama Pedro, eu te amo Senhor, tu me amas Pedro, e muitos falam assim, olha, Jesus perguntou três vezes, porque, Pedro, negou também Jesus três vezes, irmãos, mas não é essa a realidade, que Jesus estava querendo imprimir em Pedro, a realidade que o Senhor, estava querendo imprimir em Pedro, era que, filho, hoje, você só me ama, porque eu te amei primeiro, filho, hoje você só está disposto a morrer por mim, porque eu morri por você, por primeiro, foi isso que Jesus estava dizendo, então, eu e você, nós precisamos conhecer, o quanto nós somos amados, olha para o seu irmão nessa noite, diga assim, você é amado do Senhor, então, quando o Senhor, ele apareceu diante de Pedro, ele falou, Pedro, tu me amas, eu te amo Senhor, e a partir daquele momento, eu creio que Pedro, ele obteve essa revelação do alto, ele entendeu, mas eu só te amo Senhor, porque o Senhor me amou por primeiro, eu quero dizer para você nessa noite, você é filho amado do Senhor, olha para o seu irmão, e diz assim, você é filho amado, o Senhor te ama, faz assim, independente do que você faz, porque ele não te ama, por aquilo que você faz, o Pai te ama, por aquilo que Cristo fez na cruz por você, então, olha para o seu irmão, e diz assim, você é filho amado, dá uma risada bem linda para ele, assim, fala, você é amado Pai, é essa a verdade que o Senhor quer falar para você nessa noite, meu irmão, depois que ele ressuscitou, depois que ele falou, está consumado, a minha paz eu vos dou, eu te amo, e a terceira coisa, ele falou para Pedro, segue-me, passa o terceiro para mim, pode ficar de pé nesse momento, irmão, a palavra do Senhor diz em João 21, 22, respondeu-lhe-se Jesus, eu quero, que ele permaneça, até que eu venha, o que te importa, quanto a ti, olha para o seu irmão, diz assim, quanto a ti, segue, a Jesus, mas para você seguir, primeiramente, você tem que ter a paz, mas você só pode seguir ao Senhor, só se você, experimentou a paz, e tem o seu coração, conquistado, pelo amor do Pai, amém meu irmão, sabe, eu quero dizer para você nessa noite, que você já está justificado, tudo o que você precisa, para cumprir com o propósito de Deus, o Senhor não vai te dar, fala para o seu irmão assim, tudo o que você precisa, para cumprir com o propósito de Deus, o Senhor não vai te dar, Ele já te deu, porque está consumado, fala assim, a obra começa em Cristo, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, então tudo o que você precisa, o Senhor já te deu, nós estamos assentados com Cristo, nos lugares celestiais, você está assentado com Cristo, nessa noite, e Ele olha para você, e fala assim, filho, filha minha, o que você precisa? Agora, olha para o seu irmão, seja bem sincero com ele, o que você está precisando? Pode responder para ele, você está precisando do que? De paz, de emprego, do que você está precisando? Seja sincero para ele agora, e fala para ele, que agora ele vai manifestar o reino de Deus na sua vida, porque a obra do Senhor já está consumada, já está tudo completo, meu irmão, sabe, se nós respondemos que sim, nós podemos seguir, sabe, meu irmão, como você tem vivido essa caminhada cristã, você tem vivido isso, baseado naquilo que você faz, ou baseado naquilo que Cristo já fez por você? Sabe, escolha viver a sua vida cristã, baseado naquilo que Cristo já fez por você, não escolha viver naquilo que você faz, mas naquilo que Jesus já fez por você, amém, meu irmão? Sabe, eu creio que essa situação vai mudar na sua vida hoje, quantos creem isso? Sabe, basta que você comece, de onde que Cristo terminou? então, o final de Cristo, fala para o seu irmão, o final de Cristo, é o seu começo, fala, Cristo conquistou todas as coisas, para mim, e para você, e todas as coisas, já estão disponíveis, para você, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, que aquilo que os olhos não viram, que aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, e eu quero dizer, que aquilo que ainda o seu olho não viu, aquilo que ainda você não ouviu, aquilo que não penetrou, em coração humano algum, é aquilo que Deus preparou para você, porque Ele te ama, Ele te ama, e a obra já está pronta, já está consumado, Ele não vai te dar, Ele já te deu, porque Ele já conquistou na cruz, aleluia, nós só precisamos, nos apropriar, daquilo que Cristo já nos deu, eu me aproprio, daquilo que Cristo já me deu, irmão, já está pronto, já está pronto, diga para o seu irmão, se você já está aperfeiçoado, irmão, no momento certo, fala assim, você vai manifestar, aquilo que já está dentro de você, quantos creem? Aleluia, coloca a música quebrantada para mim, fazendo um favor, Aleluia, a cruz te chama nessa noite, porque a obra já está consumada, Oh meu irmão, não viva naquilo que você faz, não viva baseado na sua obra, mas decida, viver baseado, na obra que Cristo já fez, decida viver, naquilo que Cristo já conquistou para você, sabe, você não precisa conquistar nada, porque Cristo já conquistou para você, Cristo já conquistou para você, tudo que você precisa, já está dentro de você, e eu falo para você, a palavra criativa de Deus está nesse lugar, a palavra geradora de Deus está nesse lugar, o Espírito divino está fluindo sobre nós, e quando você falar a sua necessidade, para o seu irmão nessa noite, quero falar para você, ainda esse mês, mês de junho, que nós vamos entrar, se manifestará na sua vida, no nome de Jesus, se manifestará, porque você vai se apropriar, daquilo que já está em Cristo, no nome de Jesus, você vai se apropriar, dessa realidade, no nome de Jesus, amém meu irmão, achou a música, se não achou, eu toco aqui, não achou não, oh aleluia, irmãos, mas agora, mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado, o mais alto que você pode, declare nessa noite, pela, gentilmente, me atraiu, e eu, sem palavras, quebrantado, por seu amor, pela cruz, diga, gentilmente, sem palavras, quebrantado, o seu amor, oh, oh, impressionante, é o seu amor, me redimiu, e me mostrou, o quanto és fiel, diga, impressionante, impressionante, é o seu amor, e me mostrou, o quanto és fiel, declare, pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu, e eu, sem palavras, quebrantado, eu amo, coloque a mão, no ombro do seu irmão, nesse momento, irmão, com uma musiquinha de fundo, para nós, rapidinho, ele já falou para você, o que ele quer, irmão, já ou não já, fazer o que você está precisando, então ora por isso agora, a vida de Deus, está dentro de você, se apropie disso, porque já é seu, no nome de Jesus, vai se tornar realidade, no nome de Jesus, Pai, nós trazemos a existência, nós trazemos a existência, se manifestará, nesse tempo, porque nós sabemos, que em ti, nós já estamos aperfeiçoados, nós sabemos, que já em ti, a obra já está pronta, está consumado, Senhor, nós declaramos, o nome de Jesus, nós trazemos a existência, essas verdades, oh, Rabaxire, Rabanamás, Espírito de Deus, flua sobre nós, flua sobre nós, oh, flua sobre nós, manifestará, a vontade do Pai, porque eu sou completo em Cristo, e está consumado, está consumado, aleluia, só aqueles que crerem nessa noite, aplaudem o Senhor bem forte, aleluia, 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 sobre a verdade, da palavra, nós iremos andar, irmãos, não é sobre as nossas obras, mas é sobre a obra de Cristo, é sobre aquilo que Cristo já fez por nós, amém, irmãos, pode se assentar nessa noite,